Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ah, eu tô bom, gente do céu, mas eu tô com fome Eu tô esvairido de canseiro Porque eu tava arrumando umas coisas aqui em casa Na verdade eu tava limpando o quarto Que tava aquelas bolas de pelo dando tchau assim pra mim nos cantos Eu falei, meu Deus, eu tenho que limpar e não pode passar de hoje Daí limpei E daí morrendo de fome eu tinha que fazer um vídeo pra vocês Ainda fiquei pensando que hora que eu vou comer, meu Deus do céu Eu vou desmaiar se eu for fazer um vídeo com fome Então o que que eu decidi? Vim aqui fazer um mexidão com vocês, fubá Sabe aqueles mexidão com o resto de arroz Que a gente faz na hora que a gente chega em casa Tá morrendo de fome? Você vai só fuçando na geladeira Pegando as coisas que tem na gaveta, resto de tudo Quanto é coisa, põe tudo na panela e vai pular pra cima É desse que eu vou fazer, fubá Quem nunca fez um desse, né? Tem hora que eu chego beldo do bairro aqui em casa, eu chego cego de fome Eu só vou pegando as coisas Já joguei até casca de ovo na panela Mas tirei e comi o resto Então eu vim aqui fazer o mexidão com vocês Que já tem um resto de arroz nessa panela egípcia Minha aqui, antiguíssima Avaliada em mais de mil e oitocentos reais nos antiquários É uma panela que Matusalém Cozinhava mocotó de dinossauro pra comer Ai meu Deus do céu Só não desisto dessas panelas Porque eu hei de deixar a bunda delas piscando um dia ainda Mas hoje não é um vídeo de limpar a panela Hoje é um vídeo do que tem dentro da panela Porque dentro da minha barriga e minha ombriga já tá assim, ó E tomara que o mexidão fique uma delícia, né? Pubá do céu Você já fez mexidão na sua casa? Seja sincero, eu sei que... Ai, quase caiu o arroz aqui, meu Deus do céu Se você já fez fubá, se inscreva nesse canal Eu vou adorar que você se inscreva Principalmente você que tá assistindo aí, ó De clandestino e não se inscreveu ainda Tá esperando o quê, fubá do céu? Se você já assistiu mais de três vídeos meus Você já é um fubá Você não tem pra onde escapar Não seja coração peludo Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube E mandar esse vídeo pra mais gente Será que ele vai mandar vídeo mexidão pra turma? Ai, tomara que mande, né, fubá do céu? Não é justo, todo mundo faz E aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos fazer esse mexidão agora Olha que eu tô até com fraqueza de fome, fubá Bom, vamos fazer aqui então, fubá Tô joiado Pra quem acha que o fogão tá muito alto Tô joiado aqui na frente Pra poder fazer esse vídeo certinho pra vocês Não vou arrastar o bujão pro quarto hoje Bom, deixa eu ligar aqui então Ai, meu Deus, nada e dá certo Olha, fubá, a primeira coisa Quando eu vou fazer o mexidão Eu coloco um pouquinho de manteiga aqui dentro Que é pra dar uma engraxada Manteiga, na verdade, isso aqui é margarina, né? A turma inventou a manteiga O pobre foi e fez a margarina Pra não ficar por baixo Então eu vou colocar aqui, ó Colocar no fogo baixo Porque conforme a gente vai colocando as coisas Pra não queimar o arroz Ah, tem que ficar gostoso, fubá do céu Se não acabar meu gás a hora que eu tô fazendo o vídeo Imagina a vergonha, o carão Eu não duvido Imagina eu deitando o bujão no meio do vídeo Porque acabou o gás Eu uso o livro perereco que a gente passa tem hora, né, fubá? Bom, e quando vai dar uma derretida Aqui que eu peguei Olha pra você ver, fubá Nem percebi Tem um pedaço de salsicha beliscada dentro do freezer Mas vai essa mesmo A metade da salsichinha só pra não dizer Deixa eu picar aqui Ficar bem fininho, fubá Porque não é porque que é mexidão Que a gente vai fazer de qualquer jeito, é verdade? Olha, já tá estralando a coisa na panela Tá juntando água na boca do seis já? Calma, que é já que vai juntar Não importa se a salsicha da casa do seis tem papelão pro meio Coma do mesmo jeito O que será que é feita a salsicha, né? Diz que mortadela é carne de cavalo Salsicha é carne do que, será? De pônei? Não sei Mas é gostoso, né? Olha, já tá picado, fubá Olha que belezinha Deixa eu dar mais uma mexida aqui Porque se a gente não mexer Daí não chama mexidão, né? Olha, panela boa Já tá grudando tudo aqui no fundo Não pode grudar Agora, fubá Vou pegar um pimentão Olha que pimentão muxo, meu Deus do céu A hora que eu bati os olhos Que eu quero ser amarelo e muxo Eu não sabia se era pimentão Ou era maracujá Tava lá na gaveta também Deixa eu cortar uma tilanga aqui Ai, meu Deus Quai caiu Gente, calma Eu sei que vocês estão com fome Mas espera Não é justo vocês gorarem a minha comida desse jeito? Meu Deus Morto e fomice Igual a mãe fala, né? Deixa eu picar bem fininho aqui também O pimentão Ai, eu adoro pimentão, gente Vocês gostam? Nem que rote, né? Eu adoro pimentão Só o cheiro dele já é gostoso Vocês acreditam que depois de grande De velho Depois ele tá criando pelo na vida já Que eu fui aprender que pimentão a gente pode comer cru Desse jeito assim, ó Que na casa da mãe A mãe só fazia cozido Eu nunca tinha visto comer cru Daí um dia eu fui na casa do meu amigo Ele fez uma salada Falei, mostra, mas será que tá certo isso? A hora que eu comi, fubá do céu Ai, pegamos um pedaço pra não dizer A hora que eu comi eu gostei Olha, vamos dar uma mexida aqui, ó Tá estralando já Dá uma olhada aqui dentro Hummm Já tá cheirando gostoso O duro é quando a gente vai fazer mexidão na casa da gente Você vai fuçar e não acha o que fazer, né? Fubá do céu Só tá lá o arroz seco Eu já cheguei a comer arroz seco mesmo Do jeito que tá Asa, forno mesmo Na hora da fome, né, fubá? Vai do jeito que tá Hummm, olha, fubá Já tá bonito Mas calma que tem mais coisa Ai, então, olha Um restinho de queijo ralado Não pode, coitadinho, ficar sozinho naquela geladeira Vai pro mexidão também Olha, meu Deus do céu E vou mexer, fubá Hummm, fedeu o queijo agora Mesma coisa quando aquelas crianças tiram o tênis dentro do ônibus A gente não tem como correr Ai, meu Deus do céu Uma vez sentou a criança tão chulezenta do meu lado do ônibus Que eu chegava a espirrar na cara da criança Mentira Eu chegava a espirrar perto da mãe da criança Pra mãe da criança perceber que eu tava passando mal Mas, sé, ela tava ali, ó Lixando a unha como se nada tivesse acontecendo Como se o pé do fio dela não fosse fedido Ai, fubá, parece que tá queimando Olha o que mais que eu vou pôr Ah, isso daqui Um pouquinho de ervilha e milho Sabe esses que vem, que você comprou no mercado? Eu tenho um amigo que falava que essa aqui era a ervilha podre Que eles deixavam apodrecer lá e vendiam pra gente Ai, querido deus, pai Mas eu gosto tanto Vou pôr até duas colheradas Só pra não dizer Pronto, fubá Olha, tá com um cheiro gostoso Que é da Ana Maria Braga gritada em veja Hummm, mas tá bonito Pegar um cheirinho verde também, fubá, pra pôr Quem não tem dentro pode abrir com a gengiva O que será que vem no cheiro verde? Eu peguei no mercado, mas nem sei o que que vem Olha, eles nem escrevem Vai que vem capinha, a gente não tá sabendo Deixa eu colocar um pouco de cheiro verde aqui também Ai, que delícia, fubá Tacar um pouco de pimenta vencida Pra arder a coisa também Ai, vai ficar louco de gostoso Deixa eu mexer O fundo da panela tá grudando tudo Mas tem isso aqui Depois eu vejo o que eu faço E agora pra arrematar, fubá Como quem não quer nada Tem que colocar um pouquinho de carne, né Carne com casca Olha, não existe mexidão na vida Se a gente não pôr um ovo O segredo do mexidão é o estralar do ovo na panela Então deixa eu bater aqui E eu vou colocar o ovo também Meu Deus, imagina se tivesse choco Já acaba com o meu mexidão Eu saio gorfando no meio do vídeo E vamos mexer bem mexido aqui Que agora pro ovo dar uma liga no nosso mexidão E virar um coisão só Meu Deus Imagina a gente convida a Xuxa Pra vir jantar na casa da gente Vem a Xuxa, pode jantar Daí ela tá esperando um prato finíssimo, né Que a Xuxa come dos melhores restaurantes A hora que ela vem você preparando o mexidão Ela fica na cabeça dela planejando Por qual janela que ela vai pular Ela é capaz de ligar pra Marlene E mandar a nave vir buscar ela Imagina, coitada da Xuxa Você fazer a Xuxa comer mexidão, fubá Ai, será que ela come mexidão? Eu acho que come Eu sou sincero Eu acho que a Xuxa come mexidão sim Só que a Xuxa não coloca uma salsicha Ela põe um salame Ela não põe milho, ervilha Ela põe um caviar O arroz dela é da melhor marca Daquele do mais caro no mercado que você não compra O cheiro verde dela por cima São ervas finíssimas vindas da Noruega E o ovo Não, o ovo tem que ser o ovo, né? É impossível que a galinha que bota o ovo da Xuxa Seja melhor que a nossa galinha Não, fubá Daí seria demais também Galinha é tudo igual Seja aqui, seja na casa da Xuxa Seria melhor que pouco Impossível Vamos continuar mexendo aqui O cheiro tá uma maravilha Imagine A minha vizinha sente o cheiro Fica com vontade Bate aqui na porta de casa Só pra ter motivo pra vir, né? Ela fala assim Nossa, que cheiro gostoso, fubá O que é que você tá fazendo? Eu coloco a mão na cintura Que nem um bule de café E falo assim É mexidão Ela porta pra trás que nem Macro Jacks Se voltar, né? Tem vizinha que não porta, não Hum, mas tá bonito, fubá do céu Nem mostra pra vocês já Tanto é pregoso cair Que vocês estão todos lombrigando Não, tá pronto, fubá Fritou o ovo Quer dizer que o mexidão tá pronto, né? Pronto Olha que maravilha Que cor bonita que tá, fubá Deixa eu colocar no prato agora aqui Já mostra pra vocês Tem que fazer um prato bonito Que é pra enfeitar Por causa da capa do vídeo Porque senão Eu comia na panela mesmo Nem que chovesse no dia do meu casamento Se bem que eu tô numa situação, fubá Que vai chover se eu casar Porque tá feia a coisa Ninguém quer eu, não Olha a situação que ficou por dentro da panela E pra lavar agora vai ter que ser com água de batismo, né? Porque só um milagre pra arrancar essa crosta daqui Meu Deus, me acode Ai, cheio do céu Vou colocar água aqui Vou deixar de molho debaixo da pia Nem que demore Se fizer um ano Eu tô feliz aniversário pra panela Agora Vou pegar um pouquinho de batata palha, né? Pra pôr também Pra ajudar a dar uma sustância na comida Que é pra completar o resto de vitaminas e sais minerais Aqui deve ter mais sais do que minerais, né? E agora, fubá Pra arrematar de vez Por cima dessa batata Um pouco de ketchup Cês não se impressionam com o pote, viu? Que eu coloquei do mais barato aqui dentro Quem me persegue lá no Instagram Viu eu enchendo esse ketchup hoje Ai, meu Deus do céu Eu coloquei do mais barato Do mais rasgueira que tem no mercado Mas o importante é o pote Que se a chussa vier Ela vai falar assim Nossa O fubá pode fazer mexidão pra gente comer Mas pelo menos é da rei A hora que ela vai sentir o sabor, meu querido Acho que sai até tossindo Colocar um pouquinho do ketchup Ai, até que bonito esse ketchup Quem nunca colocou ketchup por cima da comida Pra ajudar a dar um sabor, né, fubá? E agora Tcharam Tá feito o nosso mexidão, fubá do céu O cheiro tá uma delícia O cheiro é pra vocês verem Ai, que gostoso Tá juntando água na boca dos cês? Pois eu tenho certeza que tá juntando água Ai, que delícia Que deve tá esse mexidão Ai, eu vou ter que experimentar Eu não tô aguentando Vou pegar aqui um pouquinho da batata Um pouquinho do ketchup Um pouquinho de cada coisa Ai, um pouquinho da salsicha também Tô com tanta fome Que é perigoso pegar aquelas pá de construção Olha que bonito Ai, tremedeira, meu Deus do céu Eu não sei o que significa Eu vou comer agora então Vou experimentar Fubá do céu Que delícia de mexidão Nossa Isso aqui mata a fome Mata o desejo Mata a lombriga Mata até a ferme Fubá, que delícia Muito gostoso demais Olha a salsichinha Uma delícia deliciosa, fubá Isso aqui não é um mexidão, é um delírio A última bocadinha Só pra não terminar o vídeo Que delícia Fale pra mim Na casa dos seis Vocês fazem mexidão também? Não minta Que eu acho que vocês fazem sim Como que vocês fazem mexidão? O que vocês põem na casa dos seis Mexidão? Então eu falo Pobre se vira, fubá De repente eu invento um prato E a turma não tá sabendo Se a NASA vier, mas trata até da NASA Com o nosso mexidão Porque as coisas é assim mesmo, fubá Deu uma olhada aqui embaixo Tá cheio de vídeo pra vocês verem Desculpa não ser uma receita mais assim Mirabolante Não ser uma coisa mais digníssima Pra vocês Mas que hoje eu não tava com tempo Eu tava com fome O importante é que nós estamos juntos Aqui ó Um olhando pro zóio do outro Esse que é o mais importante Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem Vejam um dos dois Assista, faça maratona E sorria bastante, fubá Sorria sempre O mais importante é vocês serem felizes Vocês arrassem Vocês serem alegres Quero ver o céu da boca de todos vocês Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo